Oi pessoal, mais um Ju Novidades no ar! E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como que ficou a caixinha do aniversário da Ana Luísa onde a gente põe uns docinhos, sabe? Quando você vai no aniversário e que você ganha aquelas caixinhas de docinho alguns são só colinhas mas o que eu comprei foi caixinhas eu vou mostrar pra vocês como que ficou montadinho e bonitinho lembrando que o aniversário da Ana Luísa é domingo, tá bom? Então domingo eu vou montar tudo pra vocês e vou fazer outro vídeo mostrando a festa pronta, tá bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês só as lembrancinhas, tá? Já deixe bastante like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe e ativa o sininho de notificação Segue a gente lá no nosso Instagram que é Ju, Gui e Luísa vou deixar o link lá na descrição, gente vai lá e me segue também no meu Instagram então vou mostrar pra vocês como que ficou a gente ficou muito bonitinho, gente comenta aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram comenta aí, gente, comenta bastante deixa eu mostrar pra vocês como que ficou ó, gente, que bonitinho, ó ficou assim o de ursinho, aí ficou esse, né? são três opções ursinho, acho que é ursinho, é ursinho, acho que é ursinho, né, gente? muggies e a de pop de bolinha, olha só como ficou bonitinho não ficou? aí atrás aqui as caixinhas, gente as caixinhas ficou montadinha, ó como ficou bonitinho bem legal, não é verdade? e então, pessoal, esse foi o vídeo ursinho, tchau, tchau